Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou com o doutor Augusto Legnani Neto, no Oftavita, hospital oftalmológico na cidade de Moarama, no Paraná. Hoje nós vamos falar sobre assuntos muito importantes. Doutor Augusto, vamos falar da nossa novidade? Vamos. Essa novidade, quando você começou a clínica, você já estava em vias de fato de adquirir esse equipamento, esse aparelho tão precioso? Quando a gente começou o Oftavita, a ideia do Oftavita é sempre, sempre estar na vanguarda. A gente começou o Oftavita para estar na vanguarda em várias coisas. Então já pela escolha dos nossos autorefratores, vocês veem os greens que a gente usa, que é aquele aparelhinho que a gente coloca com os graus, os nossos greens são digitais. A transformação da lente é feita de maneira ótica, ele não precisa trocar a ótica. A lente muda de formato. Então assim, desde o mais simples dos aparelhos, nós já investimos bastante para estar com a tecnologia de ponta. Então faz parte desses investimentos e dessa projeção de investimentos, todos os equipamentos que estiverem na vanguarda da oftalmologia. Entre eles é a cirurgia 3D, é fazer a cirurgia com o formato 3D. Em vez de eu olhar através do microscópio, eu olho através de uma tela, é uma tela de 75, bem grande, e essa tela vai emitir as imagens em três dimensões. Então eu vou olhar e vou ter profundidade, eu consigo operar olhando essa tela. Quais são as vantagens? Eu uso menos luz, eu tenho preferência por filtros, eu consigo fazer projeção da localização das lentes, e eu consigo também, nessa lente, usar um campo muito maior. Eu dou menos zoom e mais campo, eu tenho maior noção de profundidade. Então operando através dessa lente, eu tenho uma qualidade de cirurgia muito maior. Então esse aparelho aí estava nos nossos planos desde o começo, tem mais alguns aparelhos nos planos aí, que nos próximos meses vão começar a aparecer aqui, a pipocar aqui no OFTA, mas esse daí era um dos que já estava lá desde o começo. Desde quando a gente veio pra cá, o projeto é um centro cirúrgico de primeira, com o que tem de melhor no mundo, não é no Brasil. Verdade. Doutor Augusto, então quero dizer que todos os profissionais do OFTA Vita, que são cirurgiões, então esse aparelho facilita... Esse aparelho, ele veio pra facilitar não só pros profissionais aqui, que estão trabalhando com a gente aqui. Nosso centro cirúrgico, ele é feito pra que todos os médicos oftalmologistas de Moarama possam usar esse centro. Então a gente já convidou os colegas, os colegas estão a par das novidades, o centro cirúrgico está à disposição, tem alguns colegas que já usam o nosso centro cirúrgico, tá? Nosso centro cirúrgico, ele é para o Moarama, tá? O Moarama e região, os médicos que têm a vontade de usar esse equipamento de ponta, que têm vontade de estar aí na vanguarda do oftalmologista, nosso centro cirúrgico é aberto pra todos eles. Nós vamos mostrar um vídeo pro pessoal, né, doutor? Eu acho que vai ficar muito interessante vocês acompanhando esse vídeo que foi feito no centro cirúrgico, porque nós aqui falando, vocês não vão ter... A noção... É, a noção, a dimensão de toda essa situação. Então, no centro cirúrgico está o doutor Augusto Legnani Neto, que ele é cirurgião, doutor Paulo Igor Rauwen, que é cirurgião, doutor Caio está também? O doutor Caio, cirurgia de glaucoma, faz cirurgia de catarata, mas ele é principalmente a subespecialização principal do Caio, é glaucoma. É glaucoma. O Paulo também, a subespecialização principal dele é a retina, né? A minha é a refrativa e a catarata, mas todos nós fazemos catarata, né? Os três fazem. É uma preferência. Temos o doutor Gustavo, temos a doutora Suelen, temos a doutora Natália, fazendo a cirurgia plástica ocular aí, muito bem. A doutora Natália tem tido resultados excelentes, o pessoal tem passado por aqui, tem ficado muito feliz com os resultados. Uma doutora lindíssima, uma loira muito linda. É uma querida, é assim, ó... Eu tenho a felicidade de trabalhar com excelentes profissionais e com excelentes pessoas. Então, além de bons profissionais, é um clima muito agradável aqui, trabalhar aqui no OFTA. E aí é um prazer receber os colegas também que tenham a disposição, os colegas que já vêm aqui, é uma delícia. O OFTA foi feito pra isso, pra unir. E vem nesse intuito o 3D. Nossas cirurgias são transmitidas ao vivo pra nossa sala de estudos. Então, os alunos ou os médicos que venham acompanhar as cirurgias, eles podem acompanhar das salas de estudo em 3D. Eles podem assistir a cirurgia em tempo real e em profundidade na nossa tela, que fica lá na nossa sala de estudos. É, uma sala enorme, onde os alunos, os teus alunos, vamos falar assim... Os alunos e os profissionais, a gente faz reuniões profissionais aqui. E agora, com esse 3D, a gente vai poder projetar nossas cirurgias e discutir os nossos casos em tempo real ou, posteriormente, as cirurgias gravadas. Nós vamos ter a possibilidade de fazer isso em profundidade, vendo em 3D essa imagem. É maravilhoso. É um excelente aparelho, tanto para a cirurgia, quanto para o ensino, que também é uma das funções do Oftavita. Aula prática. Isso é muito bom. É os avanços do Hospital Oftalmológico Oftavita, da cidade de Moarama, no Paraná. Vocês irem acompanhar muitas novidades que por aqui estão chegando. Profissionais, especialistas, que dão segurança no seu tratamento. Muito obrigada, doutor. Mais uma vez, a qualquer momento, nós voltamos com o doutor Augusto, o doutor Caio, o doutor Paulo. Não sei qual profissional, porque estão chegando vários. E nós queremos apresentar todos eles a vocês que estão em casa. Curiosidade. Nossa, mais um médico novo. Sim, mais um médico novo, mais um especialista do Oftavita. Assim vocês ficarão a par de tudo, como dizem. Ok? Até uma próxima, doutor. E parabéns. Obrigado. Parabéns. Eu fico muito feliz. Nós aí, quase 19 anos juntos. E sempre com novidades. E a clínica crescendo. A gente cresce junto com a Oftavita. E o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com muitas outras matérias importantes que interessam a você e toda a sua família. Sempre ligado à saúde. Beijos e abraços e até lá. Tchau. Tchau. Tchau.